Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando aqui, vocês acompanharam os dois primeiros blocos, com Mauro Vrona, diretor artístico e cênico do 10º Festival de Ópera do Teatro da Paz, e Fernando Pessoa, que criou, vamos dizer assim, usou toda a criatividade, o grande cenógrafo, o grande artista plástico que criou todos os detalhes. Inclusive, Fernando, agora no intervalo onde estávamos conversando, você assinou, vamos dizer, a sua obra também, geralmente numa peça como essa, numa arte como essa, mas você colocou alguns detalhes, não foi? Da tua vida, vamos dizer, nessa ópera. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. No segundo bato, tem a sala escárpia, e nela, os aposentos e os quadros lá colocados, eu tentei homenagear três figuras da minha vida. Minha mãe, que já se foi há bastante, meu pai, há cinco anos já nos deixou, e minha esposa, que nos deixou há um ano e pouco atrás. Então, elas estão representadas nas figuras dos quadros, e são, na verdade, quadros clássicos, mas por questão de uso da tecnologia de montagem, nós fizemos uma montagem que é a assinatura do que faço. Nesse caso, poucas pessoas sabem, mas agora a televisão revelou para todos. Pronto, você que vai assistir, você vai ver esse pequeno detalhe. Deixou de ser apenas uma coisa guardada. Os amigos aqui podem desfrutar desse momento. E os amigos da TV Nazaré, é um grande número, sabe? que eu conseguia se dar dessa forma. Essa questão da, Mauro, essa questão da arte, assim, da arte clássica, hoje existe um número, um infindo de opções artísticas, culturais, e nem sempre a música clássica, a arte clássica, a ópera, é colocada em evidência, assim, para o grande público. O que representa a obra e também a música clássica, a realidade para a vida de um povo, para a cultura de um povo? Você que tem tanta experiência nesse sentido. Bom, sabe-se que a música ao vivo é completamente diferente de tudo que se tem hoje em dia através de computadores, ou através de rádio, ou através de televisão. Existe um problema, não é um problema, mas, por exemplo, nas rádios. Aqui em Belém, eu não sei se, eu acredito que não tenha uma rádio exclusivamente de música erudita, não é? No Rio e São Paulo nós temos essas rádios, mas que são também ouvidas por um público muito restrito. Então, hoje, nós não temos... A rádio, por exemplo, a música que se toca na rádio, na televisão, nunca existe nada de erudito. Então, isso também é um defeito dos meios de comunicação, é uma falta, não é? Então, quando se tem uma oportunidade de assistir uma ópera, com uma orquestra ao vivo, com cantores ao vivo, e depois com toda essa parafernália de cenários, com tudo como se tem um espetáculo mesmo, eu acho que é um presente para a população, não é? É um presente, porque não se tem essa oportunidade. Agora, por outro lado, hoje em dia o Metropolita Ópera de Nova York está fazendo um projeto muito interessante que eles filmam ao vivo, em tempo real, os espetáculos que se faz em Nova York e passam no cinema. Não sei se aqui em Belém também tem, mas tem várias capitais do Brasil. Então, você faz a ópera, quer dizer, como se agora, amanhã, nós transmitíssemos ao vivo para todo mundo, como espetáculo de cinema. Eu acho também que é um modo interessante de como divulgar a ópera e divulgar a música erudita. Deveria ser muito mais divulgado. Eu acho que pelos meios, inclusive pela internet, deveria ser muito mais divulgado. Mas você, por exemplo, vocês tiveram um ensaio geral nesse domingo, que foi uma participação muito grande. Quer dizer, é uma constatação que as pessoas buscam a beleza, buscam a arte. Justamente, porque a arte refina o espírito. A arte refina, realmente evolui o espírito e refina o espírito. Quando você ouve uma música que não seja a batida da música de hoje em dia, que é uma coisa repetitiva e constante, quando você ouve uma música com nuances, você realmente se deixa, o espírito, você se transporta, você começa a interpretar com a tua vivência, você começa a interpretar. Isso eleva, isso realmente eleva. Então, é muito importante que se tenha acesso, como, por exemplo, ontem, que nós tivemos ingressos distribuídos para familiares, convidados, familiares da orquestra, familiares... ...em ópera, não é? Um público, na maior parte, leigo. E teve uma grande aceitação. O espetáculo foi um sucesso. Eles reagiram muito bem. Cada momento de grandiosidade, eles ficaram realmente atônitos, não é? Com o final do primeiro ato, com a dramaticidade do espetáculo, com a beleza da música, dos cenários, do figurino. Conseguimos atingir mesmo. Eles ficaram... Foi muito boa a resposta. Que maravilha. Isso é importante. Eu acho que... Depois, eu já acompanhei outros anos também, eu vejo como as pessoas querem, valorizam, vibram com a beleza do espetáculo. Certamente, também esse ano, as pessoas vão contemplar esse trabalho magistral de vocês. Com certeza. Isso se deve também a um resgate que a Secretaria de Cultura, no caso da direção do Paulo Chaves, produz como um resgate real do Gilberto Chaves na direção de teatro. Sim. Vê também isto com uma necessidade e faz disto quase que cavalo de batalha. Ele põe a necessidade de trazer o resgate daquela Belém que foi, na verdade, na época da borracha, o polo central de cultura desse país. E, no entanto, depois de muitos anos... E o local, justamente, o Teatro Rapaz representa esse período áureo, né? É, exato. E agora é a hora de voltar de novo a todo esse espetáculo, a permanecer junto à alma do povo paraense. Esse povo paraense precisa, de fato, voltar a ter esse resgate completo. Completo. Coisa boa. Então, vamos falar um pouquinho dos ingressos, da abertura, do acesso da população a esses espetáculos, né? Amanhã estreia a peça, ela já está vendo. Eu queria que você falasse um pouquinho, Mauro, sobre isso. É... Que tem espetáculo que... Justamente. São três espetáculos... Pagos. Pagos. E todo o resto da programação é gratuita. Então, os três espetáculos pagos são a Tosca, a Ópera Tosca, a Dança na Ópera e Carne na Burana, que são os três do Teatro da Paz, que são espetáculos mais elaborados, mais... E todas as oficinas e os recitais são gratuitos. Há três horas atrás, nós tivemos uma notícia de que a bilheteria para amanhã haviam apenas 40 ingressos no Paraíso. Então, realmente... O Paraíso é aquela parte mais alta lá. O Paraíso é aquela parte mais alta do teatro. Então, realmente, as vendas estão sendo muito boas. Que maravilha, né? A procura é muito boa. Mas as pessoas que estão nos acompanhando, que agora, com a motivação que vocês deram, dando detalhes também, podem procurar ainda e nem contra, porque em cada espetáculo são três apresentações. Certo. As pessoas podem procurar, podem... Claro, claro. E voltando àquela casa, mais bonito ficará. Certo. E esses outros espetáculos, as pessoas podem participar? Como é que eles podem chegar no Teatro da Paz e pedir, por exemplo, essas oficinas, as pessoas... Daquilo que eu entendi, as pessoas podem... Para as oficinas, para as duas oficinas, de figurino e oficina de iluminação, e a Master Class de técnica vocal, é necessária inscrição. Então, a inscrição através do Teatro da Paz, se telefona ao Teatro da Paz, e aí se faz a inscrição para essas três. A sua tela tem o telefone do Teatro da Paz que você pode se informar melhor, para saber os pequenos detalhes dessa... Para os outros espetáculos, deve-se retirar os ingressos... Não, é entrada gratuita. Justamente, direto, perdão. Entrada gratuita para todos os outros espetáculos. Os recitais é só chegar. Que maravilha, né? O Fernando quer dizer uma coisa que eu vi que ele estava... No momento, quando citou Carne Mamurana, que é uma cantata cênica, esse espetáculo também comeu a nós a incumbência de produzi-lo, fazer a parte cênica dele. A professora Maria Silvia Nunes, muito cuidadosa, e teremos, inclusive, hoje, uma reunião com ela. Isso também é uma alegria, porque Maria Silvia Nunes representa aqui... É bastante conhecida, né? O próprio teatro é a alma do teatro. Exatamente. É a alma do teatro. E eu acho que ela é acima disto. Ela respira e faz pelo teatro tudo. Talvez eu não estivesse fazendo cenários sem a ajuda da Maria Silvia Nunes. A Maria Silvia é o teatro paraense. Verdadeiramente, o teatro paraense deve muito à figura de Maria Silvia Nunes. Nós temos até o teatro com o nome dela, justamente. Claro, claro. Uma justa homenagem. Isso é pequeno em relação a tudo que ela já fez por nós. A formação de atores toda, da fase da Norte Teatro Escola, que virou depois a faculdade de teatro da Universidade Federal do Pará, é dela. E esse pequeno embrião gera hoje o que nós temos de atores, de autores e de bons atores em cena. Quer dizer, tudo atuando direitinho em função dessas sementes que foram plantadas por ela. Que coisa boa. Então, se você tivesse de destacar algum elemento do Carmina Burano, na sua criação do Carmina Burano, você colocaria em evidência o quê? Bom, tem uma roda da fortuna, que é um grande desafio meu. Eu ainda não sei como rodá-la, mas eu vou fazer. O Teatro da Paz, Mauro, tem a Orquestra Sinfônica. Como é que está a participação da Orquestra Sinfônica no Teatro da Paz na programação deste ano do décimo festival? Bom, a Orquestra Sinfônica, pelo trabalho feito pelo maestro Miguel Campos Neto nos últimos, acho que no último ano, ela atingiu um nível musical excelente. Nós temos... Ela foi reforçada apenas por sete ou oito músicos, porque a orquestração da Tosca, principalmente, requer vários músicos, quer dizer, um certo número que tem que ter de músicos para atingir essa massa sonora. Mas a orquestra em si, formada por alguns músicos veteranos e muitos jovens, não é? Além da disciplina, ela tem uma qualidade sonora, no momento, realmente, que é um nível muito alto de musical. Tanto sonoro como interpretativo. Sim. E depois que o maestro Carlos Moreno fez todos esses ensaios, o timbre da orquestra é um timbre muito brilhante, é realmente... Eu não tinha ouvido a orquestra assim há uns anos atrás. Eu acho que a orquestra realmente está num ótimo momento, melhorou muito, muito, muito. E não somente o espetáculo das peças, mas também aquele espetáculo final, coisa assim, vai contar bastante com a orquestra sinfônica, não é? No espetáculo final, nós teremos as duas orquestras que participam do festival, que é a Orquestra Jovem Vale Música e a Orquestra do Teatro da Paz. As duas orquestras juntas farão parte do último concerto, é o grande concerto ao ar livre de encerramento do dia 3 de dezembro. Como é para vocês esse trabalho? Eu falo do que é um trabalho que exige sempre criatividade, motivação e também, vamos dizer, perseverança, recomeço, toda essa experiência. Como é para vocês, já que tanta gente está nos acompanhando, nem todos vão poder participar porque moram em outros estados ou não vão ter possibilidade de vir aqui, como é para vocês esse trabalho de criação, de elaboração, também pelo amor à arte, pelo amor à vida clássica, a realidade clássica de um país, a música e a ópera, no caso. Todos os dois podem falar. Primeiro, Mauro. Bom, obrigado. Em primeiro lugar, eu fiquei muito lisonjeado com o convite feito por doutor Paulo Chaves, doutor Gilberto Chaves, para dirigir artisticamente o festival junto ao doutor Gilberto e, cênicamente, a Tosca, porque eu acho que todo diretor cênico gostaria de dirigir a Tosca porque é uma obra altamente teatral. Ela é a cópia, esta ópera foi composta baseada neste texto teatral que era o carro-chefe da Sarah Bernard, que era a grande atriz francesa. Então, é uma obra totalmente teatral que existem obras teatrais, como muito do Puccini mesmo, Giannis Kicchi ou Boemi, nosso especialista aqui em Puccini. Puccini é totalmente teatral, mas a Tosca tem uma carga dramática e esse fato de ela assassinar um homem em cena transforma em uma heroína mesmo. Então, eu acho que para todos os diretores cênicos, dirigir a Tosca é um grande presente. Depois desse teatro maravilhoso, que é um dos maiores teatros do Brasil, com essa conservação, com essa equipe, esses músicos, esses cantores que nós escolhemos todos a dedo. Então, é uma grande satisfação chegar a esse momento que estamos agora. depois do ensaio geral, com a grande expectativa da estreia de amanhã, mas com todas as cartas na mão. Com todas as cartas na mão e com uma qualidade, com uma grande qualidade, que é o que nós queríamos, que nós realmente cuidamos muito e privamos muito isso. Bernardo, Diante disso, eu diria a mesma coisa. O convite me honrou muito e, para produzir, eu contei com essa equipe que falei a vocês e que tem na figura do Ribamar Monteiro, um rapaz, um senhor, que é, na verdade, um homem simples, mas com uma qualidade de saber tudo em cenografia. Ele é meu auxiliar direto, eu diria até minha mão direita, porque, se exagero muito, ele, ao fazer tudo isso, tem o domínio de todo o espaço cênico, a caixa cênica do Teatro da Paz, conhece medidas como todos, como poucos, e tem o domínio sobre a equipe de montagem, que essa é a parte mais valiosa. Ele chega do teatro, todo mundo respeita e ele faz todo mundo trabalhar ao seu compasso, de tal maneira que nós viramos, por causa disso, duas noites seguidas e não tivemos sono. Vamos encarar, porque nós temos que montar. e fizemos isso sem nenhum problema e toda a equipe respondeu igualzinho a mesma coisa. Terminou, estava tudo quase pronto. E assim, por causa dessa direção, eu quero dizer que eu fiz o espetáculo, direi assim, por causa de uma equipe que sabe fazer. Que maravilha. Eu queria agradecer realmente a disponibilidade também, porque na véspera, a gente sabe, corre, corre, a agitação que tem, a disponibilidade de virem aqui ao vivo, participarem da programação dessa entrevista da TV Nazaré e desejar realmente a você, o público, que vai participar lá do Festival de Opera, mas também a vocês que tudo se realize do modo melhor possível, que seja realmente um momento importante para a vida cultural, para a vida artística aqui da cidade de Belém e para o estado do Pará. Deixo uma palavra final que vocês queiram dirigir ou um convite que queiram fazer ao nosso telespectador. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui e gostaria de convidar a todos para que venham assistir os nossos espetáculos que participem desse festival. Muito obrigado. da mesma forma, dirijo ao público no sentido de que venham se encantar, porque há muita coisa a ver e há muita coisa a ouvir e esse encanto mexerá naturalmente com emoções. Os ouvidos se refinarão e a ópera tomará conta de toda essa cidade. E a vista também ficará mais bonita porque verá belos cenários, belas... Espero que sim. Aliás, suspensão. Mais uma vez, muito obrigado. Vocês podem ainda participar, ir no Teatro da Paz comprar o seu ingresso, participar ou telefonar na sua tela. Tem o telefone do Teatro da Paz que você queira alguma informação a mais, algum detalhe que você queira saber. Basta você ligar nesse número e certamente você que vai participar vai se deliciar, como eu digo sempre, dessa beleza de espetáculo que é o Festival de Ópera do Teatro da Paz. Obrigado pela audiência, obrigado pela preferência e até um próximo programa. Tchau, tchau.